Um homem vai ir até você, você vai estar no supermercado, quando ele vai te chamar, com a mão direita ele vai tocar no teu ombro, com a mão esquerda ele vai tirar do bolso o celular, ele vai olhar no teu olho e vai liberar essa palavra, ele vai falar dessa jeito, escuta com muita atenção essa revelação, hoje é segunda-feira, 5 de maio, e essa revelação não parou na tua forma por um acaso não, fica comigo até o final que eu vou te revelar o que esse homem vai te falar, eu vou liberar também a palavra chave de Deus pra essa revelação na tua vida que é muito forte pro mês de junho, já deixa teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, aproveite e me siga pra que eu cuide da tua vida espiritual, dê um coraçãozinho aqui pra me ajudar e o meu pra impulsionar, é muito forte, porque tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que até o último dia do mês de junho, até o último dia de junho, você vai ser surpreendida por um homem, e esse homem vai estar bem vestido, homem bonito, empresário muito bem sucedido da tua região, da tua região, não é da tua cidade, é da tua região, escuta com atenção, que você tá passando um momento muito delicado financeiramente, você sabe que é verdade, a tua vida parece que tá proclastinada, os projetos não tão sendo bem sucedidos, você não tem tido produtividade, agora escuta com muita atenção, porque Deus me faz saber que tu tá com a vida financeira abalada, tu tá com a vida financeira travada, tá precisando de um milagre, tu sabe que é pra você, já me seguiu, compartilhou, curtiu, então escuta com atenção, porque Deus vai montar o cenário, Deus vai preparar o ambiente, tu vai estar no supermercado, foi comprar o básico, porque tá sem dinheiro, vai ser abordada por um homem, esse homem vai colocar a mão no teu ombro, lá barrar a saia, vai tipo te tocar, te chamar, com a mão direita ele vai te chamar, com a mão esquerda, ah glória, que revelação, ele vai tirar o celular do bolso, ele vai olhar no teu olho, e vai te dizer, eu prometi pra Deus, que eu vou te abençoar, oh glória, sabe porquê? esse empresário é crente, servo do Deus vivo, e no começo do mês agora de junho, Deus já tá colocando no coração dele o desejo de abençoar, só que ele não sabe quem, ele tá pedindo em resposta a Deus um sinal, a quem abençoar, e Deus já colocou você no coração dele, porque a tua fé é imprescindível, é a fé que Deus te agrada, eu tô vendo esse homem, é muito forte esse nível de revelação, escuta com muita atenção, porque esse homem vai te encontrar, ele vai te achar no supermercado, ele vai lembrar de você através da revelação que Deus deu, e ele vai olhar no teu olho, vai pedir o teu pix e vai falar, eu prometi a Deus, que eu ia te abençoar, escuta, porque essa ação filantrópica, esse valor que ele vai te depositar, é um valor que Deus colocou no coração dele pra te ajudar, é um valor que já tá anotado no céu, uma bênção financeira, que chega pro mês de junho pra alegrar o teu coração, você vai usufruir, vai pagar as dívidas, vai comprar o que precisa, vai ser um alívio, um socorro de Deus pra essa situação, e tu saberás que Deus não te deixa envergonhado e sozinho nessa situação, e no dia 5 de junho Deus falou com teu coração, sobre a provisão financeira que você precisa, descanso, e no dia 5 de junho, você vai te dar um valor que você precisa, descanso,